Depois de 42 anos, a Sabesp pode deixar de fornecer água e tratar o esgoto de Guarujá por causa de multas aplicadas à estatal pela Prefeitura. 998 milhões, 902 mil, 444 reais e 88 centavos. Esse é o valor das multas aplicadas à Sabesp pela Prefeitura de Guarujá nos últimos 12 anos. Só nos primeiros seis meses de 2017, esse montante chega a 17 milhões de reais. Por causa disso, a estatal deu o prazo de um mês, contando a partir de 9 de junho, para a administração municipal dizer se quer que a empresa mantenha na cidade o abastecimento de água e tratamento de esgoto. Quais são as infrações da Sabesp em relação ao município de Guarujá? As que foram identificadas dentro do atual governo, do prefeito Suman, foram extravasamento de esgoto. Quer em praia, quer em estação elevatória e recentemente nos foi revelado por uma obra que o município está fazendo no bairro de Morrinhos, uma ligação clandestina, um extravasador que ligava a estação submarina de esgoto. Os valores, quase um bilhão de reais, mais o de 2017, desses seis primeiros meses, foram pagos? Pois os valores menores, algumas coisas foram pagas sim, mas a maioria está sendo discutida na justiça, quer por impugnação da Sabesp, quer por execução da dívida ativa por meio da procuradoria do município. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro, via de regra, ele vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esse dinheiro, ele alimenta o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que depois é revertido em projetos ligados à área ambiental na cidade. Diante do ultimato, a administração municipal abrirá nos próximos 30 dias um procedimento de manifestação de interesse para as empresas que quiserem assumir os serviços. É uma pena que agora eles tentem pressionar a gente para assinar um contrato de afogadilho. Desde 1975, a Sabesp presta serviços à cidade sem contrato formal, o que, segundo a atual administração, impede a estatal de fazer grandes obras no município. Essa proibição foi o estopim para o ultimato da empresa que, independentemente do fim do processo, já adiantou que vai entrar na justiça quanto às multas. No meio desse fogo cruzado, fica a população, que teme pelo corte do abastecimento no município, apesar de ambas as partes garantirem que isso não irá ocorrer. O senhor tem medo de ficar sem água com essa mudança de empresa? Claro, se acontecer realmente a mudança, com certeza vai causar alguns danos para o município, né? Claro que preocupa a população. Tenho medo de ficar sem água, né? Porque água é tudo, água é vida, né? A gente precisa de água para tudo, para cozinhar, para lavar, para limpar, tudo necessário a água. Eu tenho medo de ficar sem água, sim.